Música Empresário investigado por golpe da falsa carta contemplada continuará preso. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. A investigação que levou à prisão do empresário acusado de estelionato é da Polícia Civil do Ceará. Segundo o órgão, uma empresa teria sido aberta para supostamente praticar o golpe da falsa carta contemplada, em que as vítimas acreditavam estar adquirindo cotas contempladas de consórcios de veículos. A prática do golpe se intensificou em Fortaleza no final do ano passado, tendo como vítimas cidadãos com menos estudo e poucos recursos financeiros, supostamente mais fáceis de serem enganados e ludibriados a assinarem os contratos. Segundo a polícia, o grupo responsável pelos golpes ocultou o dinheiro arrecadado ilicitamente, que até o momento não foi recuperado. Preso desde 27 de dezembro, a defesa do empresário impetrou abescorpos no Tribunal de Justiça do Ceará. O pedido foi negado pelo relator. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins observou que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente por desembargador do Tribunal Cearense. Por isso, a matéria não pode ser apreciada pelo STJ, uma vez que ainda está pendente a análise do mérito do primeiro abescorpos no tribunal local. O ministro destacou a jurisprudência do STJ, alinhada com a do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite abescorpos contra indeferimento de pedido de liminar na instância anterior, salvo diante de flagrante ilegalidade, o que não foi verificado no caso. Legenda Adriana Zanotto